Se você é treinador de futebol e precisa ter conhecimento tático defensivo e você precisa melhorar a sua equipe com os seus treinamentos, você precisa assistir esse vídeo. Eu vou explicar para você quais são os princípios de organização defensiva, como organizar o processo defensivo de uma equipe de futebol, conhecer as fases desse processo e muito mais. Para que você possa melhorar seus treinamentos e fazer com que seus jogadores joguem de forma organizada defensivamente, eu preparei nesse vídeo uma forma simples para ter melhor conhecimento tático defensivo. E o maior erro de todo treinador de futebol é achar que conhece tudo sobre tática defensiva, mas às vezes ele peca em não saber treinar o que a sua equipe de futebol precisa melhorar. Então, você presta atenção nesse vídeo e você vai ter dicas importantes para que você não cometa esses erros novamente. Olá, eu sou o Rubio Galencar, sou treinador de futebol e a partir de agora eu vou mostrar para vocês a tela do meu computador com essas dicas, princípios da organização defensiva. Princípios e subprincípios do jogo de futebol organização defensiva. Primeiramente, nós vamos falar a respeito da organização do processo defensivo de jogo. Tem alguns conceitos aqui que nós enumeramos. Dizendo, primeiramente, o conceito de Teodorescu, em 1984. Ele disse que a fase fundamental do jogo, que é o processo defensivo, é fase fundamental do jogo e exprime a oposição ao adversário. Castelo, em 1996, também complementou que essa fase representa a marcação do defensor ao ataque adversário para neutralizar todas as suas ações ofensivas em qualquer momento do jogo. representativa por todos os comportamentos técnicos e táticos individuais e coletivos que visam a anuação e cobertura dos adversários e dos espaços livres. Quais são as fases do processo defensivo? As fases do processo defensivo são o equilíbrio defensivo, a recuperação defensiva e a defesa propriamente dita. O conceito de Castelo, em 1996. O equilíbrio defensivo pode ser concretizado, ainda que durante o processo defensivo da própria equipe, por medidas preventivas ou imediatamente após a perda da bola, pela rápida reação de todos os jogadores. O tempo ganho na ação de pressão poderá ser utilizado como reorganização da defesa. A outra fase do processo defensivo é a recuperação defensiva. Inicia-se após a impossibilidade de recuperar imediatamente a posse de bola e dura até a ocupação do dispositivo defensivo previamente preconizado pela equipe, ou seja, do seu sistema defensivo entre ajudas organizadas. E a outra fase do processo defensivo é a defesa propriamente dita. Ocorre a ocupação por parte de todos os jogadores do dispositivo defensivo previamente preconizado pela equipe. Qual é o conceito de marcação? É uma ação tática com que os jogadores da equipe que não têm a posse de bola fazem frente aos adversários. Sendo um intuito prioritário o de evitar que esses entrem em contato com a mesma ou que o façam nas condições piores possíveis. Esse é o conceito de Lopes Ramos em 95. Quais são os tipos de organização defensiva? Existe a defesa individual com contra um, que é a marcação individual, a defesa em zona, a zona passiva, que é um tipo de marcação zona que não tem uma agressividade muito forte em cima dos portadores da bola, principalmente dos jogadores que estão se movimentando, e a zona pressionante. Os princípios táticos defensivos, quais são? Cobertura, retardar a jogada, retardamento, o equilíbrio, a flutuação, a recuperação, a compactação, bloco e direcionamento. Nos próximos vídeos, nós vamos começar a mostrar para vocês esses mesmos princípios táticos defensivos com imagens, para que você possa ter uma ideia daquilo que a gente está passando aqui para você dentro desses conceitos táticos defensivos. Então, te vejo no próximo vídeo. Eu vou deixar para você aqui acima um card, onde você possa assistir outros vídeos falando a respeito de organização defensiva. Até a próxima. Te vejo no próximo vídeo.